Música 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 Olha essa bandana! Passou! Fora! Fora! Vandelei! Traz! Quatro! É, aquele ali! É, Pipe! Viam! 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 Vamos sair jogando! Sai curta! Vai lá, Alex! Do lado da área! Como eu falei! Do lado da área pequena! Vai! Calma, Alex! Vem por dentro! Vem, moço! Vem, moço! Ei! Vai em cima! Vai em cima! Isso! Entra! Sobe! 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 Boa bola! Vai em cima! Vai em cima! Vai! 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 Vamos lá. Magneto, quando quiser, daí. Magneto, quando quiser, daí. Magneto, quando quiser, daí. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Sobe mais. 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 Sobrou mais. Sobe mais. Sobe mais. Vai! Ah, tá aqui! Vamos! Tira a volta! Tira a volta! Não foi ali! Vamos à volta! Vai, vai! Vão ali! Vão ali! Obrigado. Boa. 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 Prisioneiro. 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 Adelém. Solta mais rápido. Alex. Alex. Você anda aqui. Você anda aqui, ó. Entendeu? Você é sua. Boa. 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 Prisioneiro. 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 Não é pra pressionar, bandeira, o que que eu falei da hora que a gente perdeu a bola? 4-1, 4-1, vocês estão pressionando lá em cima, vão cansar. Organiza rápido, hein? A bola é boa. 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 A bola é boa.